Amado Mestre Lanto e todos os seres de luz do raio amarelo, eu invoco a vossa presença neste dia e durante toda a semana que se inicia. Que a vossa sabedoria e iluminação desçam sobre mim, trazendo clareza e pensamentos de serenidade, paz e amor. Que a luz dourada do raio amarelo envolva cada aspecto da minha vida, despertando em meu coração a compreensão profunda e o amor compassivo. Que eu possa irradiar essa paz aos que me cercam, transformando desafios em oportunidades de crescimento espiritual. Que a luz divina do raio amarelo guie os meus passos, para que cada decisão seja tomada com discernimento e calma. Eu peço que a paz reine em meu espírito e em minha mente, e em meu coração, hoje e sempre, em nome da presença divina que habita em mim, assim é e assim será.